Fala moçadinha, beleza? Ó, tô aqui no meio da pescaria Tá um vento meio ruimzinho Vou aproveitar pra fazer uma coisa que eu Desde que eu peguei o caiaque eu tinha vontade de fazer Que era ver a velocidade que ele navega, né? Ó, é o Passport 10.5, né? Com o Mirage Drive 90 Ó, tô andando normal Tô com um pouquinho de vento nas costas, mas é pouca coisa Às vezes muda de sul Vamos navegar um pouco aqui, ó Normal, tá? Pedalando normal 6,5 km Espero que vocês estejam conseguindo ver aí Vou tentar acelerar um pouco aqui Até pra eu aprender o que é melhor Se é para estender todo ele Se é melhor e mais curto Ó, vamos lá Vamos acelerar O máximo que eu consigo aí 7, 7, 1 7, 4 Cansa bastante nesse ritmo 7, 5 Talvez a gente bate oito aí 7, 6 7, 7 É, 7, 7 Vamos tentar mais curto aqui Ver se faz diferença 7, 7 Vamos tentar de novo 7, 2 7, 3 É Podem ver aí que dá pra chegar nos 7 Mas ó, 7, meu irmão Tem que ralar, viu? Vamos dar normal aqui De boa Ó A diferença é pequena Andando de boa 6 km por hora Então tá aí, ó A velocidade bem legal Bem interessante Dá pra deslocar bem E não cansa tanto 6, 2 Bem tranquilão Ó Quando eu começo Tava Ó Fizemos quase 300 metros Aí, rapidinho Show de bola Então aí, ó Velocidade de cruzeiro Desse caiaque Eu tenho 90 quilos Na faixa de 6 km por hora Aí galera Vamos ver a diferença Na remada Em questão de velocidade Né A gente viu aí Que dá pra manter 6, 6,5 No pedal Eu vou ver agora aqui Na remada Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Vou deixar o celular aqui, ó Vamos ver Vamos ver Vamos lá Espero que ele não caia na água Deixar esse link mais seguro Vamos ver Espero que a GoPro esteja pegando Deixa eu deixar o Mirage Drive bem no meio aqui Pra não influenciar 5, 5, 1 Ó, uma remada normal Galera Sem Sem forçar Remando bem, hein Mas sem forçar Ó 6 6, 6, 1 6, 2 6, 3 Tentar acelerar um pouco 6, 4 6, 5 6, 6 6, 7 6, 8 6, 9 É, aqui eu já tô no meu limite 7 É, galera Com certeza O desgaste físico Remando Pra chegar na mesa É um pouco maior Vamos remar na boa aqui Vamos ver 5, 6 5, 5 É, remando na boa é 5,5 Tá bom Navega bem De toda forma Mas cansa bem mais Sem dúvida O remo cansa bem mais Vamos de novo aqui Vamos ver Não, não vou Vamos ver 4, 4 4, 5 Ó De boa Sem muito esforço 5 É, não tem como comparar o O desgaste Ó 5,5 Tô sem força nenhuma Só Realmente fazendo o movimento No tempo certo Vamos acelerar aqui Vamos dar tudo aí 6 6, 3 6, 4 6, 7 6, 8 6, 9 Acho que dá pra chegar em 8, hein É, 8 é o meu limite Que boa É isso aí Cansei Valeu Tchau